Vamos falar sobre filmes? Eu confesso que essa foi a minha primeira experiência com um dorama e eu particularmente fiquei encantada com Navilheira que conta a história do Sr. Sim uma pessoa de 70 anos que tinha sido carteiro por boa parte de sua vida adulta mas que sempre cultivaram o sonho de dançar balé um dia ele está andando pela cidade e de repente ele se sente perdido e ele se depara com uma música ele vai seguindo o som dessa música e quando ele para ele para em frente ao estúdio de balé e vê um jovem dançando e ele fica encantado e ele resolve procurar o dono desse estúdio porque ele quer uma chance de aprender balé o dono do estúdio pergunta para ele o dono do estúdio era um ex-bailarino que por ter sofrido uma lesão acabou precisando se aposentar precocemente e abriu esse estúdio com o objetivo de treinar pessoas que tinham um talento muito especial que era o caso do jovem que o Sr. Sim vira dançando que é o Sherrock eu não sei falar coreano gente eu vou falando do jeito que me vem a cabeça e o dono do estúdio pergunta por que fazer balé? e o Sr. Sim responde eu nunca fiz nada que eu queria na vida eu estava sempre ocupado sustentando minha família para sequer sonhar com isso achei que era o curso natural das coisas e agora estou finalmente tentando fazer o que quero sei muito bem que estou velho e fraco mesmo assim quero tentar tudo bem se eu não conseguir quero pelo menos sentar quem é que não se identifica com essas frases? pode ser o balé, pode ser futebol, pode ser basquete, pode ser pintar pode ser fazer qualquer coisa que você simplesmente não teve tempo para se dedicar porque as prioridades do cotidiano, pagar as contas por exemplo sempre ficaram em primeiro lugar e essa é a história do Sr. Sim que consegue convencer essas duas pessoas não só ali oferecerem aulas de balé como a acolher o plano dele de se apresentar num palco era tudo o que ele queria e é óbvio porque a gente pensa assim puxa vida eu quero dançar balé e a gente pensa que a gente vai fazer uma ou duas aulas de balé de sapateado, de basquete a gente vai sair de lá já com o conhecimento necessário para dar um show e não é isso que acontece tem uma cena inclusive que o Sr. Sim encantado quando vê um casal fazendo um padedê e aí ele pergunta para o dono do estúdio você acha que eu vou conseguir fazer isso? e o dono do estúdio fica extremamente incomodado e fala para ele assim olha só, eu danço balé desde os 7 anos de idade eu fiz vários sacrifícios para aprender o básico se você ama balé, você tem que dar conta de se dedicar ao básico porque é o básico que leva a gente à conclusão dos nossos sonhos e essa série deixa muito claro para a gente isso que a gente pode sim alcançar os nossos sonhos dentro daquilo que é possível dentro daquilo que é concretizável o mais importante é a gente acreditar nessa possibilidade e a gente não esperar, por exemplo, que todas as pessoas à nossa volta simplesmente compreendam e dêem vazão ao nosso sonho o senhor sim teve que convencer os professores o senhor sim teve que convencer a própria família e ele teve que lembrar a si mesmo que era aquilo que ele mais queria na vida e que ele queria ter a oportunidade de fazer valer esse sonho e ele não estava interessado em ser um bailarino profissional ele queria simplesmente a chance de dançar e foi o que ele fez nessa série, nesse dorama a chance de dançar a chance de dançar com o corpo, com a alma com toda a energia, né? e que foi proporcionar um pouco da saúde mental que ele estava começando a perder eu não vou contar detalhes de por que isso porque senão eu vou dar um spoiler muito grande do que é a série mas o mais importante e aí ao longo da série é lembrado a ele de que sim, ele é um bailarino e por que ele é um bailarino? porque ele tem uma técnica excelente? não! ele é um bailarino porque ele ama o balé ele é um bailarino porque ele aprendeu a reconhecer o básico como sendo necessário para a sua evolução ele é um bailarino porque ele está todos os dias fazendo aula e é um pouco disso que a gente também tem que entender que quando a gente tem um sonho a gente precisa se dedicar a ele a gente só pode desistir quando a gente já tentou tudo o possível para que ele fosse alcançado porque senão a gente não tem um sonho a gente tem um devaneio, a gente tem uma idealização a gente tem uma fantasia mas a gente precisa saber desse nosso sonho quais são os planejamentos que a gente pode fazer para que ele efetivamente se torne concreto e tem uma cena em que vem um outro bailarino mais experiente e ele meio que não dá muito crédito para quando ele sabe que o Sr. Sim estava aprendendo a fazer balé o Sherlock fica bastante incomodado com essa fala desse bailarino profissional que meio que desqualifica o Sr. Sim ele vira para o Sr. Sim e pergunta para ele o que é balé para você? não é só um hobby não dança você não dança só por diversão por que você não disse nada? e o Sr. Sim responde porque dentro de mim eu sei disso então não ligo para o que dizem e não vou desistir não sou uma pessoa tão fraca eu amo balé de verdade quero muito me sair bem e eu queria dizer que esse sonho do Sr. Sim ele vale para todos nós todos nós em algum momento da nossa infância da nossa adolescência tivemos um sonho nós adultos podemos continuar tendo um sonho nós precisamos é criar oportunidade de fazer com que esse sonho se torne concreto não são as outras pessoas e não é a vida que vai abrir uma brecha para a gente para que a gente possa ter essa oportunidade somos nós que vamos ter que ir atrás e muitas vezes convencer as pessoas de que os nossos sonhos têm que ser respeitados e que nós vamos ser muito mais felizes ver que nós tentamos e eu não preciso ser o melhor bailarino do mundo eu não preciso ser o melhor atleta do mundo eu preciso ser aquilo que eu dou conta de ser de acordo com o meu potencial então a minha dica de hoje é a série Odorama na Vileira e até a próxima